E um outro filme que eu também fiquei bem surpreso, eu coloquei achando que não ia ser muito bom, e ele é muito bom Tá muito bom, ele não é, mas ele realmente me surpreendeu É a Menina do Mar, ele tá na Max também E ele vai contar a história de uma ilha, que eu não lembro o lugar que fica, mas ela fica descolada das coisas E tem uma vila de moradores nessa ilha, ela não é muito grande E aí um dia acontece um acidente, vários barcos estão revirados assim no mar E aí eles descobrem que dentro de um deles tem uma criança, um bebê, eles tiram o bebê de lá de dentro E essa menina tem poderes curativos E aí pula ali tantos, não sei quantos anos, e aí eles resolvem se descolar da sociedade Viver como ermitões mesmo ali dentro, meio autossustentáveis e tudo mais Mas pra proteger a menina, que se você chega perto dela, seja lá o que você tiver, você se cura, né Só que aí, isso daí, acho que a menina tem 11 anos, 9 anos, alguma coisa assim E aí as pessoas que estavam doentes na ilha naquela época, todas se recuperaram E uma delas é a mãe, é a mãe da mulher e do marido, né, que encontraram a criança Que ela tava demenciando ali, ela já tava demente na verdade, né E aí ela se recupera e vira meio que uma matriarca ali, o cara é o prefeito e tudo mais E aí eles fazem meio que um ritual, não é um ritual, né Eles todo dia tem uma fila ali na frente da casa da menina E aí eles vivem normalmente o dia, né Só que aí de manhã a menina, ela fica, ela recebe todo mundo da ilha E aí a pessoa da ilha passa lá uns 15 minutinhos, minutinhos com ela Brincando, fazendo qualquer outra coisa E aí só de estar próximo o problema que ela tem, ela se cura E aí o único problema disso é que todo mundo se beneficia É do, né, de não ter medo mais de morrer É, então as pessoas começam a fazer coisas que podem em algum momento ali dar ruim Esse é mais ou menos o mote ali pra história continuar Porque as coisas começam a dar meio ruim sim Só que em algum momento ali, a menina passa por um trauma E esse trauma vem por alguma coisa, não vou mais falar mais nada Não, ela passa por algum trauma e ela perde esse poder momentaneamente E aí as coisas degringolam Só que assim, é um spoilerzinho? É um spoilerzinho Mas pra provar pra vocês que, gente, esse filme é bom É um filme que vale a pena E ele não é muito longo, é um filme de 1 hora e 43 Então eu acho que vale a pena aí vocês irem assistir E aí E aí E aí E aí